Temos aqui uma equação que envolve expressões racionais. E, antes de mais, encorajo-vos a pararem este vídeo e a tentarem sozinhos encontrar os valores de x que satisfazem esta equação. Ok, vamos avançar juntos. Bem, a primeira coisa que gosto de fazer nestas situações é tentar perceber se é possível simplificar as expressões que aqui temos. Tento ver se encontro fatores comuns entre os numeradores e os respectivos denominadores ou se existem fatores comuns a ambos os membros da equação. As expressões do segundo membro já estão na forma mais simplificada que conseguimos escrever. E as expressões no primeiro membro? Será que conseguimos fatorizá-las? Aqui em cima, no numerador, o que é que podemos fazer? Que dois números terão como produto o 21? Como tem de ser um produto positivo, esses dois números terão de ter o mesmo sinal. E queremos que a soma desses mesmos dois números seja menos 10. Então, podemos escolher menos 7 e menos 3. Portanto, esta expressão pode ser reescrita como x menos 7 vezes x menos 3. No denominador, já temos uma expressão do primeiro grau, mas ainda podemos colocar o 3 em evidência. Podemos ficar com 3 vezes x menos 4. E agora, olhem, ficamos a perceber que x menos 4 é um fator em ambos os denominadores. E isso é útil. Vamos então riscar esta expressão e considerar esta que está a branco para representar o denominador. Aqui no numerador, não estou a ver uma forma assim tão óbvia que nos faça pensar que esta fatorização possa ser mais útil para a resolução da equação. Por isso, vamos manter a expressão não fatorizada escrita a amarelo e vamos antes riscar a expressão a branco. Pelo menos, por agora, não nos faz falta. Vamos então multiplicar ambos os membros da equação por x menos 4 para eliminarmos o x menos 4 dos denominadores. Se multiplicarmos o primeiro membro por x menos 4 e o segundo por x menos 4, esta expressão vai anular esta expressão e esta vai ser anulada por esta. E depois disto, com o que é que ficamos? No primeiro membro, vamos continuar a ter a expressão que estava no numerador. E no denominador, ainda lá temos o 3. Esta expressão vai estar a dividir por 3. E tudo isto será igual a x menos 5 e mais. Agora podemos multiplicar ambos os membros por 3. Podemos multiplicar o primeiro membro por 3 e fazer o mesmo no segundo membro, multiplicando tudo por 3. No primeiro membro, este 3 anula este 3 e ficamos apenas com x² menos 10x mais 21. E com este passo, deixamos de ter denominador. No segundo membro, vamos ter... Basta aplicarmos a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. E ficamos com 3 a multiplicar por x, ou seja, 3x, e 3 a multiplicar por menos 5, que vai ser menos 15. Ok, já não temos denominadores. Passos seguintes, reescrever a equação de forma a ficarmos com todos os termos não nulos num só membro da equação. E depois, simplificação de termos semelhantes. Vamos então adicionar a ambos os membros da equação os simétricos de todos os termos que estão no segundo membro. Vamos subtrair 3x do segundo membro para anular este 3x. E claro, para que a igualdade se mantenha válida, vamos também fazê-lo no primeiro membro, menos 3x. Queremos também que este menos 15 desapareça daqui. Por isso, vamos adicionar 15 a este membro e adicionamos 15 aqui também. E com o que é que vamos ficar? Vamos ter x² menos 10x menos 3x, que é menos 13x, e 21 mais 15, que é 36, mais 36. E isto será igual a zero. Ok, agora temos uma equação de segundo grau escrita na forma canónica. Como é que podemos resolver isto? Será que conseguimos fatorizar esta expressão? Será que conseguimos encontrar dois números cujo produto seja 36 e a soma seja menos 13? Para termos uma soma negativa e um produto positivo, os dois números terão de ser negativos. Deixa eu ver, menos 4 e menos 9 parecem funcionar. Menos 4 vezes menos 9 é 36 e menos 4 menos 9 é menos 13. Sim, dá. Então, ficamos com x menos 4 vezes x menos 9 igual a zero. E quando é que um produto é igual a zero? Quando pelo menos um dos fatores for igual a zero. Ou seja, quando x menos 4 for igual a zero ou quando x menos 9 for igual a zero. E isso acontece quando x é igual a 4 ou quando x é igual a 9. Então, estas são as soluções possíveis para esta equação aqui. Mas atenção, precisamos ter algum cuidado quando falamos das soluções da equação inicial. Reparem que aqui não usei um sinal de equivalência. Porquê? Na equação original, tínhamos duas expressões em que íamos dividir por x menos 4, tanto aqui como aqui. Ora, como não podemos dividir por zero, ao eliminarmos estes denominadores, temos de acrescentar aqui uma condição que nos diz que isso não pode acontecer. Se não queremos que x menos 4 seja igual a zero, estamos a dizer que x não pode ser 4. E só acrescentando esta condição aqui, e x é diferente de 4, podemos dizer que esta equação é equivalente a esta. E o mesmo se aplica às expressões seguintes. O x tem de ser diferente de 4, o x tem de ser diferente de 4, o x tem de ser diferente de 4, e também aqui o x tem de ser diferente de 4, e aqui também tem de ser diferente de 4. E agora, o que temos aqui? x pode ser igual a 4 ou igual a 9, mas simultaneamente x tem de ser diferente de 4. Então, na realidade, a única solução possível para a equação inicial ocorre quando x é igual a 9. Para terminar, quero apenas referir que esta não é a única estratégia de resolução. Por exemplo, depois de escreverem a equação na forma canónica, também poderiam ter aplicado a fórmula resolvente para a equação de segundo grau. A resolução teria um pouco mais de passos, mas chegariam às mesmas conclusões.